Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Não está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Por ser esteiro das noites Cantei Molhado Com flores O ser esteiro das noites Cantei Vendo alvorecer Molhado com os picos da chuva Flores pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a pernunda um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo mil nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois Meses depois Uma carta Alvorecer Molhado com os picos da chuva Com flores Com flores pra te oferecer Música Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia E entre a pernunda um rosto Com flores E entre a pernunda um rosto E um beijo Em mim uma paixão Mais sepultou sonhos meus Meses depois Uma carta E nela A palavra Fui ceresteiro das noites, plantei molhado com flores. Fui ceresteiro das noites, plantei verando alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ceresteiro das noites, plantei molhado com flores. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo. Uma coisa dou conta do meu coração, Com esse olhar neigo, de menina, Me fez nascer no peito, esta paixão. E agora não durmo direito, pensando em você, Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho, que não é comigo. Cala sua boca bonita, um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, Os meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, Enfrento a chuva ao mal tempo, Pra poder um pouco te ver. E agora não durmo. Muito obrigado. Que vontade louca que eu tenho, que não é comigo. Que vontade louca que eu tenho, que não é comigo. Cala sua boca bonita, um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva no tempo Pra poder um pouco te ver Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Estive em pera do teu prato e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com o amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela é tão sumiu Ela é como folha seca Que vai ao vento que é Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Como é que é? Quando ela... Quando ela... Obrigado Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Mas se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo! Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que minha vida é sofrer Que minha vida é sofrer Que minha vida é sofrer Não quero falar com ela, entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor Por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe Que minha vida é sofrer E que eu estou te amando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Muito obrigado Já que vocês estão cantando tão bonito Vamos cantar só eu e vocês e o violão Quero te dizer baixinho Com tudo O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me afastar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar No seu corpo com as mãos Vem dançar comigo, vem Porque minha vida é sofrer E quando essa chance Nesta hora Que gostoso E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Muito obrigado O amor é sempre maravilhoso Como é gostoso estar aqui E namorar cada vez Pois o amor te faz Cada dia mais feliz Quero estar cada dia melhor Para viver bem assim Mas as vezes você Depois daquele amor maravilhoso Você é abandonado E como dói essas coisas Você quer esquecer Mas o coração não quer Tentei me proibir Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais E nunca mais vai dar Depois do que eu mais Tentei me proibir Por ninguém Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Tentei me proibir Tentei me proibir Toda a minha imaginação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só vocês, ó Madrugada é solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Dizem que amar é sofrer Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Deu sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Dessa conversa incomoda Uma cadeira de rodas Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como uma das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Além dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como uma das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Mas quando eu sou apaixonado é bem diferente disso Ainda sou daquele tempo de sair de madrugada com meu violão Pra fazer serenata pra ela Levar um monte de flores pra simbolizar o nosso albor Me dar todos os beijos do mundo Pra nunca mais esquecer de mim Tem alguém romântico assim ainda aí? Ou tá precisando de uma focinha aí? Qualquer coisa me convida Que aquela serenata pode ajudar Olha que tempo lindo era esse Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra hora Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar o tal E não tem um tostão E não tem um tostão Pena que eu não posso mudar O anel de brilhante Ele faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um cobritão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resminador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Pena que eu não posso mudar O anel de brilhante Ele faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um cobritão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resminador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O que? O que? Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Atende o telefone Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Contando prazer É um dever Do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir para lá no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Contando prazer É um dever Do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir para lá no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Só vocês agora Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo o grande perigo De ir para lá no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo Estou correndo o grande perigo Estou correndo o grande perigo De ir para lá no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Estou correndo o grande perigo Por uma série sexual Muito obrigada Eu também sou um filho de Deus Uma hora vai aparecer uma princesa Vai cuidar de mim vai ser lindo, né? E essa canção que eu vou cantar agora vai me ajudar a desencalhar de uma vez por todas. Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dá um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Clique para amadarupa.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem só Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Clique para amadarupa.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem só Quero uma amiga, uma companheira Quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Percebi Quer falar de amor Pode contar comigo Me dá um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Clique para amadarupa.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem pobre Quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Só vocês agora O meu endereço tá na internet Clique para amadarupa.com Vamos resolver de vez o meu futuro Sou um homem maduro E quero uma amiga Uma amada amante Pra viver comigo Estando ao meu lado O meu endereço tá na internet Clique para amadarupa.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem pobre Quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante Uma amada amante, uma namorada Estar de volta com vocês depois de tanto tempo Matar a saudade de todos vocês E cantar as canções que a gente ama Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Brandão Cedês, de Santana Bahia Hoje me descobri suas mentiras E o tempo todo fígio me enganou Meu coração traído está chorando E agora Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Em mim, julou um dia amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixá-los dar saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Sabemos é mesmo como é hora Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora E o bom vem Você E eu mereço ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E eu mereço ser feliz também Obrigado Obrigado O amor é lindo, né? A gente vive pra namorar, pra ser feliz Pra fazer alguém feliz sempre Pois através daquele olhar lindo Você percebe que o amor chegou Não importa a cor dos olhos Não importa aquele olhar sempre maravilhoso Esses olhos verdes Que olham pra mim E feitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que olham pra mim Que olham pra mim Me sinto contigo, criança de novo Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Não sei se esse olhar é minha cruz Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Mas isso é esse olhar é minha liberdade A noite Já falei pra você que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto que sai, pode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meio a pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto que sai, pode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto que sai, pode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora As vezes a minha cabeça parece Estão me chamando de novo é você Está me deixando confuso Quer ver meu olhar tão distante Já sabe Conhece Conhece o meu pensamento e até Escuta que o meu coração Bate tum 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 Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum 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 Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Você é minha vida Parece Estão me chamando de novo é você Está me deixando confuso Tem meu olhar tão distante Você sabe Sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta que o meu coração Bate tum 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 Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum 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 Volta tum 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 Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Bate tum 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 Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum 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 Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Estou sozinho do coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus E vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sem bem minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Que o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Eu sei dizer se é isso que eu mereço Eu sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você Que mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sem bem minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Só vocês agora Eu que sonhava ter o meu coração Eu que sonhava ter Eu que sonhava ter Pensava ter o mundo inteiro Sem bem minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Muito obrigado, obrigado Há dois anos atrás eu gravei um disco chamado Negócio da China Eu regravei dez canções maravilhosas Que marcaram muito nossas vidas E uma delas é essa Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva irada que não vai parar Parir o ar a minha água Sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, pra ela vai contar Que o meu coração se bate Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor Eu sou um homem do campo Tiro sustento da terra Onde a vida está no ar Meu mundo está neste chão Canta de pássaros Eu sou um das cachoeiras Coisas que fazem mais precioso meu torrão De manhã cedo canto um galo no terreiro E dar o touro saindo lá do capão Sou do relixo lá no sofé na coxilha E a algazada da peonada no galpão A China linda serve o café da chaleira Do piazito lá do quarto se ouve o choro Depois de um beijo me despeço e dobralida Vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro Tudo isso e muito mais Faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais Faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Eu sou um homem do campo Tiro sustento da terra Onde a vida está no ar Meu mundo está neste chão Cantar de pássaros E o som das cachoeiras Coisas que fazem mais precioso meu torrão De manhã cedo canto um galo no terreiro E dar o touro saindo lá do capão Se ouve o relixo lá no sofé na coxilha E a algazada da peonada no galpão A china linda A china linda pergunte a pé de chaleira Do piacito lá do quarto se ouve o choro Depois de um beijo me despeço e dobralida Vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro Tudo isso e muito mais Faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais Faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais Faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais Faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Compadre velho eu recebi teu chaste amigo Que morre um cibo e uma novilha bolhada Já tô que é um raio preparando os meus apeiros Só pelo cheiro eu acho a tua morada Tava na hora da gente prosear um tonco Furão porondo, mateando em parceirado Bebeu uma pura pra lavar a alma da gente Rejoga um truco barulhento e empesado Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoveando de saudade Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoveando de saudade Compadre velho eu recebi teu chaste amigo Que morre um cibo e uma novilha bolhada Já tô que é um raio preparando os meus apeiros Só pelo cheiro eu acho a tua morada Tava na hora da gente prosear um tonco Furão porondo, mateando em parceirado Bebeu uma pura pra lavar a alma da gente Rejoga um truco barulhento e empesado Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoveando de saudade Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoveando de saudade Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoveando de saudade Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoveando de saudade E vai enxasque pra um amigo num balanço de cordião Quebra o caixão do Pingo Torena no velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar de casa pedindo uma vaza pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera o peão que da terra sustento detém Quando a vida e a tropa na estrada sempre fileirada fincando o garrão No repuxo do Pingo Estradeiro parando o rodeio no velho rincão Madrugada as campeiras estrelas boieiras te dando a cadência do meu coração No repouso do gado meu Pingo entonado refogando o abrigo do velho galvão Madrugada as campeiras estrelas boieiras te dando a cadência do meu coração No repouso do gado meu Pingo entonado refogando o abrigo do velho galvão Quebra o caixão do pingo, torena no velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar o de casa pedindo uma vaza pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera o peão que da terra sustento detém Quando a vida e a troca na estrada sempre fileirada fincando o garrão No repuxo do pingo estradeiro paramos o odeio no velho rincão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras de tanta cadência do meu coração No repuxo do gado, meu pingo entonado, refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras de tanta cadência do meu coração No repuxo do gado, meu pingo entonado, refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras de tanta cadência do meu coração No repuxo do gado, meu pingo entonado, refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras de tanta cadência do meu coração No repuxo do gado, meu pingo entonado, refogando o abrigo do velho galvão Vamos subir a serra nesse franco companheiro Mata a saudade dos pandangos lá pela várzea do certo Hoje deitado nesses ranchos do poveiro, fico lembrando dos meus tempos de rapaz Quando eu saía pra um farrancho galvoneiro, lá pela várzea de muitos anos atrás Nessas coeradas eu sempre tava disposto, cantil de canha escondido nos pelegos Um bichará pra topar o frio de agosto, e uma solinge pra garantir o sossego Um bichará pra topar o frio de agosto, e uma solinge pra garantir o sossego Pagava entrada com direito a um grono quente, pra não brigar ainda ouvia algum conselho No Lusque Fusque, aquele mundão de gente, ia troteando no chão duro e no esparelho Os primos silva, os gaiteiros de recurso, iam tocando bem na maneira serrana Gente da várzea sempre teve muito pulso, que nenhum taura se passava com as paisana Gente da várzea sempre teve muito pulso, que nenhum taura se passava com as paisana Baile na serra é baile de respeito, cheiro Minão do baile, alguns ficavam devalbe Rodão dos pingos lá por baixo das figueiras Já se marcava novo encontro pela tarde, tiro de laço, futebola e domingueira Chegou a idade e o corpo não se governa Pela varanda onde passo meus domingos No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo Porém de cor de honra do tio Gonzaga dos Reis Assim desse jeito E o maniquê na baixaria Aí levanta o companheiro Talvez tu me resta recordar o companheiro Que 열 Hassol skipped até o tempo lindo Tchaikor urteZ Acho que o frioz sintetabe Tchaikor urteza Jabbim na baixaria E tá bonito, afinado e bem campeiro Entreverado, vamos ver no que é que dá Barulho grande que derruba até a parede E a boca nova já começa a relaciar Mais querosene pra alimentar o lampião Num paredão de gente louca na sala Seu Aristide, tocador bem afamado Todo exibido, toca por cima do pala Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão E eu tenho a honra de convidar meu grande amigo Márcio Correia pra cantar o verso comigo A honra é minha meu amigo Otávio Silva E agora eu vou abrir o peito nessa maneira meu galo Mas que gaiteiro que tremeu até o garrão Numa lanção pra puxar a brincadeira Altando espaço pra dançar até lá fora E o louco grita A vizinhança atravessa o rio a nado Chega molhado e vai pra sala sem vergonha Bate que bate o bandeirito só no couro Mas que tô andando que gaúcha e não me doi Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Música 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 Assim a Maria errou uma botoneira Tava tapada de poeira Tava tapada de tempos que ela serão Pedi pra ela se acaso não tá usando A gaita estou comissão pra carcar um maneirão E já de pronto me alcançou a voz trocada E logo então estava assada em frente meu coração Esta gaitita alegrou a rapaziada Já varou as madrugada no fandango de galpão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas destrinham rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galpão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas destrinham rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galpão O que acontece hoje os tempos já mudaram Mas os que se acostumaram ouvindo este zangão Sons do passado nas orelhas dos viventes Quando ronca muita gente e até chora de emoção Leva essa vida de maneira balanceada Não é toda madrugada que estou fora do colchão Vem desse zangão É que porto pé na estrada Para degragar puxada com minha gaita de botão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas destrinham rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galpão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas destrinham rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galpão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas destrinham rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galpão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e cantar Eu te vendo as coisas destrinham rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galpão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galpão Seguindo estrada passo lerdo da boiada Vai o tio Chico encurtando as seis marias Bolso e uma mala bota feita de dois coros Bem preparado pra essas madrugadas frias E lá na frente o Ramão segura a tropa Bem lá na grota pois ali volta alambrado Chama os cachorros e cuidado o boi Picasso Prende no laço e celine vereda pro mato Prende no laço e celine vereda pro mato Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropiada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropiada de novo Os anos passam e a idade encurta a vida Mas não afasta a lembrança da minha memória Bater de casco, berro, negado e latido Segue curtindo o manancial da nossa história O chicoreio nunca refugou distância E nas tropiadas jamais perdeu um boi Tira o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Tira o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropiada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropiada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropiada de novo E bem ali tem lenha boina pro fogo E bem ali tem lenha boina pro fogo Bem cá minha velha vamos juntos recordar Daquele tempo que um dia por nós passou Depois de um banho e de um perfume cheiroso Todo fogoso nós ia fazer amor Dando beijinho, nós dois feito dois pombinhos E agarradinho, nós dois feito um carrapato E era no chão, lá no portão, e era no quarto E o mais gostoso era fazer amor no mar Dando beijinho, nós dois feito dois pombinhos E agarradinho, nós dois feito um carrapato E era no chão, lá no portão, e era no quarto E o mais gostoso era fazer amor no mar Muitos venham na minha idade tão doente Outros só comem torrado e cachorro quente Eu tô bonito e vivo, gozando saúde Como de tudo e assim eu vivo contente Dando um beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Como de tudo eu levo a vida tão próxima E os meus amigos me chamam de Lima Nó Dando um beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Como de tudo eu levo a vida tão próxima E os meus amigos me chamam de Lima Nó Música A juventude não é muito diferente Fico contente conversando com meus piados Fim de semana meu velho me deu o carro Sai da um malho e não tem hora pra voltar Dando um beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Hoje em dia se faz amor no motel E antigamente o nosso motel era mato Dando um beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato E agarradinho vivo feito um carrapato Hoje em dia se faz amor no motel E antigamente o nosso motel era mato E agarradinho vivo feito um carrapato E agarradinho vesco E agarradinho voa no motel E agarradinho os motel E agarradinho los que sai Música